Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo aqui no canal, um grande beijo, seja muito bem-vindo meus amores, segundo dia do evento, graças a Deus. E estamos muito felizes, vou mostrar, vou gravar todinho a apresentação deles, tá certo meus amores? Eu já tô aqui com meu lookzinho, logo depois vou tá me apresentando também, tá certo meus amores? Vou gravar um pouco pra vocês, que nem eu disse no outro vídeo, né? Que eu vou ficar gravando, gravando e vou tá mostrando pra vocês. Aqui, nessa pracinha aqui, agora à noite, tá tendo muitas feirinhas de artesanatos, comidinha, esse tipo de comida, enfim, várias apresentações também vai ter. Eu vou filmar um pouco pra vocês, tá certo meus amores? Agora a gente vai ter que ir andando, por conta que daqui a pouco vai começar a apresentação do meu irmão e eu vou mostrar tudo pra vocês. Todos os detalhes aqui do evento, vou tá trazendo pra vocês, tá certo meus amores? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.